Porque essa era do quadro, entrevista com o especialista. Doutor? Wheeler. Wheeler? É. O senhor é? Eu sou professor de língua portuguesa. Bom, então bem-vindo, doutor. Sinta-se em casa. Impressão minha ou o senhor está do prosa por estar aqui hoje? Eu estou bem feliz em estar aqui hoje. O estudo da gramática é essencial para que os alunos possam praticar bullying e inventar mentiras a respeito um dos outros, obedecendo a língua formal? Comente. Quando as pessoas começam a utilizar os pronomes, elas querem mais se aparecer do que realmente... Mas se aparecer não existe na língua portuguesa, não. Existe, sim. Querem mais aparecer. Se aparecer, ela aparece pela mesma num espelho. Porque o pronome é reflexivo. Que isso, arrasou. É isso mesmo. E quanto tempo até a língua portuguesa ser substituída por emojis? Que seja logo, né? O senhor não prefere, em vez de falar, vai, tia merda, põe um misto de cocô e a conversa flui a partir daí? Bem melhor. Uso de estrangeirismo te incomoda or whatever? Incomoda. Você não gosta quando a pessoa do nada fala something? Não, muita frescura, né? Prefiro que as pessoas falem com a língua portuguesa. Mas na sua frase, se você fala, meu nome é Wheeler, só já faz o estrangeirismo no meio da frase. A maior fonte de leitura do jovem brasileiro hoje são as tatuagens de Neymar, comente. É muita coisa pra ler mesmo, né? O senhor tem tatuagens? Tenho. Quais? A rubrica dos meus pais tem uma... Como é que a gente vai saber da vida dele? O senhor pensando no senhor, eu tô pensando numa todas antigas, que eu tenho estima, felicidades e melhoras. Escrever errado, exceção é a regra? É. Como é que se escreve numa exceção? A forma correta? É, x, c, é, c cedilha, a, o e o tio. Ganhou mil reais, pega o Conociano, vamos te dar um centavo. Como argumentar com o verbo intransitivo? O verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. Ele é muito... ele se acha, um pouco arrogante. Ele se acha, ele é meio escroto mesmo. Como é que você argumenta com um verbo desse, hein? Eu não olho na cara desse verbo. Eu tive muitos verbos transitivos que eram meus colegas, estudaram comigo e hoje eu não falo mais com eles. É, não, eu também não consigo me relacionar com esse tipo de verbo. O senhor tem que verbo que o senhor se relaciona? Eu prefiro um verbo de ligação. Um verbo de ligação. Ah! Agora, mandei bem. Onde o senhor pode fazer uma ligação do caso reto. Eita, cacete. É, porque numa ligação como essa, se bem que não cabe um objeto direto numa dessas. Cabe? Não, porque precisa de um verbo... É porque o senhor tá tenso. Se o senhor estiver tranquilo, cabe. Precisa de um verbo transitivo direto. Não, aí o senhor tá querendo fazer duas ligações, aí dói. Tem que ir aos poucos. Mas aí... Primeiro uma ligaçãozinha, bacana, aguentei. Depois a gente começa a brincar com os verbos. Mas se for dois, vai precisar de um verbo bitransitivo. Não tem problema, tem vários amigos que eu posso te apresentar. Mas eu não curto. Não seja por isso, doutor. Não seja por isso. Uma metáfora que deu errado. É uma metéfora. Metéfora. Gostou? Sexta série. Gostou? Dá aula pra sexta série às vezes? Não, não. Só pra adulto. Quer que eu vá embora, então? Não, você é adulto, não. Eu? Tá louco? Cochilar no ônibus é o uso incorreto do ponto final? O ponto final indica o final da frase, né? E o final dos ônibus. E é possível fazer uma suruba com substantivos coletivos? O verbo dedar é introduzido direto ou indireto? Eu... Não, não... Não uso. O verbo dedar é direto ou indireto? Quem deda, deda algo. Quem deda... Deda é a tua prima, Débora. O verbo dedar é direto, ele pode entrar e o verbo dedar é direto, ele entra junto. Primeiro, cabe na frase? Acho que cabe. O que o senhor acha da cirurgia de reconstituição de hífen? E Lucas Lucco é um substantivo composto por anabolizantes? Pode ser. O senhor conhece o trabalho de Lucas Lucco? Aquele que usa uma sunga cortininha na frente? Na verdade, é um substantivo próprio, né? Nem cabe dizer que é substantivo composto. Que é o nome, o sobrenome dele, não é isso? Não, mas ele é composto por uma equipe imensa quando faz seus shows. Que vai com ônibus, tem diversos aparelhos. Ele é composto por muita coisa. A gente não pode dizer que é um sujeito simples. É um sujeito complexo com as suas verdades, com as suas nuances, com os seus medos, com os seus traumas. Conjuga o verbo caetanear. Caetanear. Eu caetanei... Bacana. Oração subordinada inocente é a frase do cumpadre Washington. Sobre a tragédia? Alguém castrou Alves e dizem que foi em Machado de Assis. Provável. O brasileiro não usa muito KY? Não. E o senhor usa? Craciane Barbosa, tem o maior acento que o senhor já viu? Tem. Na reforma autográfica nova, a plateia não tem acento. Onde eles vão sentar? A palavra plateia perdeu o acento. E eu saí à noite com um adjetivo gaúcho, amigo meu, e tomamos uma sílaba gentônica e acho que exagerei. Enquanto o tempo vou deixar seu tritongo entrar no meu caso reto. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.